Servidores públicos ativos e aposentados compareceram nesta quinta-feira, dia 15, na sessão plenária para protestar contra o desconto de 14% dos salários dos servidores aposentados. O PL13 é um projeto que revoga o projeto de 2020 do artigo que colocava os 14% para os aposentados, é um projeto que revoga os 14% para os aposentados que ganham até o teto do INSS, até os 7 mil reais, quem ganha até 7 mil não paga e quem ganha acima vai pagar apenas uma diferença, os 14% apenas sobre a diferença. Então o que a gente está pedindo com esse projeto é que revogue e que os aposentados, os servidores aposentados continuem recebendo ou passam a receber a aposentadoria integral. Pegou a alíquota máxima, está todo mundo aí com a corda no pescoço, sendo que em outros municípios fizeram uma adequação junto com o teto da lei do INSS, a lei federal, que poderia ter sido feita aqui, mas infelizmente o prefeito não teve nenhuma preocupação em resguardar o direito dos servidores. Olha, tem muitos trabalhadores que estão hoje passando necessidade de trabalhar a vida inteira e hoje os 14% faz falta para o remédio, faz falta para a comida, né? Então é por isso que nós fizemos esse projeto. O servidor, ele tem uma aposentadoria não pelo INSS, a gente chama de previdência própria. Então eles contribuem ao longo do seu trabalho na prefeitura, nos órgãos da prefeitura, né? E é recolhido mensalmente esse valor de 15%. Então quem está na ativa paga os 14%, esse vai para o instituto. Esse instituto que administra isso. É o dinheiro dele mesmo indo para ele. O servidor público que deixou essa cidade muito linda, que sempre cuidou, que é o esteio de um município, está aí agora na penúria.